Bem-vindo ao canal do Curso Bizu! Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade! Lepidestentes Vou falar um pouquinho sobre IVOS. IVOS cai mais na prova de endovascular, mas está também no capítulo para você saber. Então IVOS é uma sigla para Intravascular Ultrasound. A gente usa em inglês para não traduzir, todo mundo já conhece. É um método ultrassonográfico intravascular de avaliação de estenose e redução de área. Então o que os caras fizeram? Pegaram um probe de ultrassom, deixaram ele bem pequenininho, fizeram uma miniatura do probe de ultrassom e colocaram na ponta de um catéter. Esse catéter corre em um fio guia e você consegue fazer a avaliação ultrassonográfica. Então você consegue ver o vaso, a parede do vaso e alguns centímetros anexos ao vaso de forma circunferencial. Por isso que forma essa imagem aqui. Está vendo? Não mede velocidade de fluxo, porém você pode utilizar o método cores, não é todo catéter que tem. Então observa aqui, vou mostrar essa imagem que vai ficar mais fácil. Então é um corte transversal sempre, não tem outro corte para a IVOS. Essa bolinha bem redondinha é o próprio catéter e aqui ele está projetando as ondas ultrassonográficas e depois recebendo, manda para a central, interpreta e manda aqui na forma de imagem na nossa tela. O que a gente consegue ver aqui? O contorno bem regular do vaso e as estruturas anexas. Aqui uma veia e uma artéria. Ele é fundamental na definição da porcentagem de estenose e na escolha dos dispositivos de tratamento endovascular. Diferente das artérias, as veias elas colabam mediante a compressão. E aí pode dar uma falsa impressão de ausência de estenose quando você está vendo numa determinada incidência numa flebografia, por exemplo. Então, presta atenção nesse esquema que eu montei aqui. Você levou o paciente para uma flebografia diagnóstica lá no arco em C e fez a flebografia aqui do membro inferior esquerdo. Na incidência que você está vendo, você pensa, putz, está bem redondinho, não tem estenose nenhuma. Tem alguns outros critérios de flebografia que você pode utilizar para predizer se tem estenose ou não. Por exemplo, que eu acabei de falar, a colateralização. Lá não tem. Mas o que isso quer dizer? Talvez você esteja vendo a veia dessa forma, mas ela pode estar achatada. Está vendo? Se você passar uma linha bem retinha aqui, pela flebografia você viu, mas ela está achatada. Mas tem estenose aqui ou não tem? Tem estenose. E você deixou de diagnosticar porque você não fez a incidência adequada. Como é que você vai saber? Não tem como saber. Então, o IVOS evita que situações dessas ocorram. Olha aqui. Se você mudasse, talvez, a incidência do teu arco, você ia ver a estenose porque aí você ia ver na projeção adequada. Está vendo? É a mesma imagem. É a mesma imagem. Só que depende da tua projeção, você não vê a estenose venosa. Isso não acontece em artéria porque tem a parede muscular. A artéria não faz isso. Então, o IVOS é fundamental no tratamento das compressões venosas pélvicas por causa disso. Se você for na raça, só na flebografia, a chance de você errar é enorme. E tem outra comparação aqui que você tem que saber, que é uma comparação entre estenose de diâmetro e estenose de área. Então, o André mostrou ontem para vocês um gráfico comparativo de estenose de diâmetro e estenose de área. O que a gente consegue ver em flebografia é estenose de diâmetro. Só que olha a proporção aqui. Uma estenose de 70% no diâmetro é quase uma suboclusão de área. Então, pela flebografia, no sistema venoso, tem muito falso positivo, falso negativo por causa disso. Beleza? Esse flashcard vocês já têm. A gente mandou no grupo. Está reunindo as principais informações dos exames complementares venosos que você tem que saber. Eu só prestei atenção, hoje eu estava revisando, que está faltando aqui. No valor de corte do exame alterado, na ecografia vascular com Doppler, a perfurante. Então, a gente vai usar 0,5 para perfurante. 0,5 para perfurante. E na fotopletismografia, o dedo some aqui, o corte é 18. Eu falei lá inicialmente 20, estava com uma feia na cabeça. Então, é 18 o corte do tempo de reenchimento venoso na fotopletismografia. E na fotopletismografia. Obrigado.